Nutri-Store Outlet, onde você encontra uma loja completa, além disso, é distribuidora para lojas de suplementos e farmácias em toda a nossa região. Aproveita e venha aqui buscar essas promoções. Tem o Kit Seca Barriga, o T-Sec e o Cineflex, R$ 119,90. Tem clara pasteurizada, não precisa mais ficar quebrando o ovo, tá tudo pronto na sua mão, R$ 9,99. Tem ainda a pasta de amendoim liso ou granulada, só R$ 14,90. Tem ainda o Lady Care, que é o termogênico feminino, só R$ 99,90. Tem o Lipo Super HD, o termogênico, só R$ 59,90. E ainda confecções a partir de R$ 49,90. Divide no cartão em até seis vezes e ainda tem muitas opções para você que quer ter saúde plena. Vem aqui, Luiz Pereira Barreto 240, no centro de Aracatuba, 3608-4361. Corre!